Bom dia, bom dia, bom dia! Saindo de casa aqui, Maringá, Paraná. Vamos a Pedro Afonso Tocantins, primeira viagem do ano de 2023. Começando um canal novo aí. Mostrar a rotina da estrada pra vocês. Meu nome é Maicon. Estamos chegando agora em Presidente Prudente. Carregadinho, 50 toneladas. Rodotrem em granelheiro. E vamos mostrar a rotina da safra pra vocês. Deus quiser, vai ser um ano muito bom. A plantação tá bonita aqui no Paraná. Não fui lá no Mato Grosso ainda pra ver como é que tá. Mas vai dar tudo certo. Perto de Pirapózinho agora. Estado de São Paulo. É nessa zona que as coisas acontecem. Ainda bem que o Caruguel vai pra rua, né? Verdade. Hoje, quando eu agordei, me perguntei, onde foi que eu virei? O Maquinário Ondafi, 530. 2022. 2022. Engatado num rodotrem, Fachimi. O painel do bichão. E eu nem me lembro, como foi que terminou. Se a gente fez amor ou só falou de solidão. Desde o dia 19 em casa aí, de folga. Passa em Natal e ano em casa. Com a família, né? Trabalho o ano inteiro. Que não adianta. Tem que priorizar. Priorizar a Cristal. E aí o carregamentinho feito ontem ali no Maringá. Usina Santa Terezinha. Ureia em Big Bag. Tocantins vai ser o destino. Um. E aí o carregamento. Vamos encostar agora, daqui a pouquinho, tomar um café E dar prolongamento na viagem É isso aí galera, primeiro vídeo Não tenho muita experiência ainda com isso de Youtube, vamos tentar Mostrar a rotina para vocês aí esse ano Conforme for saindo mais vídeo vai melhorando as coisas Primeiro vídeo feito no celular mesmo Vamos ver como é que vai sair na plataforma E vamos tentando mostrar a rotina para vocês aí Miritituba, Embarca Arena, São Luís E é uma roda do Brasil inteiro, Rio Grande do Sul Para todo canto Beleza? Um abraço, tudo de bom!